Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva do Ministro da Agricultura. Vamos acompanhar. Vamos fazer uma introdução, uma palavra inicial. Em seguida, nós vamos abrir 10 perguntas. O pessoal já está inscrito aqui e o Ministro já responderá as perguntas. Espero que atenda todo mundo. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui no Mapa. Oi? Alô, alô. Eu estou me ouvindo aqui. Alô? E aí, como é que eu faço? Eu desajusto isso. Luciana, veja com o nosso técnico de som. Põe o microfone aqui. É. Põe aqui. Pode pôr aqui. Mais algum aí? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Como é que resolve isso, hein? Oi? Está me ouvindo bem? Alô? 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 que nós estamos fazendo nos frigoríficos a partir da semana passada. Nós estamos trabalhando nas 21 plantas, nos 21 CIFs que foram levantados, que estão sob investigação. Esta semana, nós já estivemos, os nossos técnicos estiveram nas 21 plantas, portanto, todas elas receberam uma fiscalização extra por parte do Ministério auxiliando aqueles que lá já estavam nas suas funções normais, porque todos têm um acompanhamento de perto. Então, para a gente deixar aqui claro, nós estamos falando, então, da semana passada, de três plantas que foram suspensas preventivamente pelo mapa, quando da operação, e na força-tarefa. Nós, agora, tivemos e constatamos em outras três plantas algum tipo de problema de não conformidade com aquilo que a legislação, aquilo que o dia a dia preconiza. Sendo uma delas de carne de embutidos, uma outra de farinha de carne, quer dizer, não é da parte de alimentação de pessoas, mas é um produto que é utilizado para a ração animal na sequência. Então, ela usa dos subprodutos que são utilizados no processo industrial e que vira farinha, que depois é utilizado em alguns tipos de criação, porque nem todos são permitidos a fazer isso. E também uma das plantas que estavam sob investigação de laticínios. Então, nós não encontramos nessas plantas nenhum produto, nada que pudesse fazer mal à saúde nesse momento. E nós estamos trabalhando muito, muito rapidamente para dar à população essa tranquilidade. Então, das três plantas que nós estamos nos referindo, que já disse aqui, que uma é de carne e aí de embutidos, e todos os embutidos dessa planta, que é o CIF 4040, foi pedido para suspender a comercialização, recolhemos amostras e vamos ter, então, a resposta dessas amostras. Se tudo estiver de acordo, elas poderão voltar a vender os seus produtos. Na questão da farinha de carne, mais uma vez, é a questão de não conformidade com o padrão, a falta de controle de datas das mercadorias dos subprodutos lá utilizados. Então, nada que nós encontramos lá que pudesse também ser alguma coisa muito forte. Mas, como está fora do padrão, preventivamente ela foi interditada. E também uma de laticínios do Paraná, todas as três plantas do Paraná, e essa foi interditada por embaraço à fiscalização. Significa que, quando o fiscal chegou lá para fazer a investigação, eles fecharam a planta e ninguém ficou lá para responder ao fiscal. Então, obviamente, não dava para a gente ficar com esse negócio da forma aberta. Então, foi suspenso. E agora, essas três responderão, então, a um processo, terão que refazer todos os seus processos, mostrar ao Ministério tudo como se faz, para que eles possam voltar no futuro a trabalhar. Das 21 plantas que foram citadas na operação, nós recolhemos, das 21 plantas, nós recolhemos 174 amostras para verificação em 22 estados da federação. Então, nós encontramos mercadoria de uma ou de outra planta nos 22 estados da federação. Nós temos agora, nesse momento, 12 laudos, 12 laudos, que já temos a confirmação, e desses 12 laudos, nenhum deles apresenta qualquer perigo ao consumo humano das mercadorias que foram coletadas. Os CIFs que nós priorizamos, os 12 CIFs, são exatamente das três empresas que foram interditadas na sexta-feira. Os 12 laudos, melhor dizendo, os 12 laudos, se refere aos três CIFs que foram interditados na semana passada. Mas, mais uma vez, aqui, nós estamos correndo para dizer à população de que não há, ou melhor, se houver, nós vamos dizer também, mas que não há, até esse momento, em tudo que nós recolhemos, nos 12 laudos das 174 amostras recolhidas, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana no consumo desses produtos. Então, dito isso, eu fico à disposição para responder a vocês os questionamentos. Vamos iniciar com as perguntas. A primeira pergunta é da jornalista do ECO do Estado de São Paulo. Boa tarde, ministro. Eu queria sair da reunião, se eu tenho curso de ter entendência agora, mas eu não sei se eu queria falar. Não, apenas começou a reunião. Eu saí de lá para vir atendê-los aqui. A reunião começou às 16h30, então tem 30 minutos. Eu fiz uma fala inicial e abri agora para que eles pudessem falar, mas, infelizmente, ou felizmente, eu devia ir aqui atendê-los. E a reunião continua com a parte mais técnica e eu vou voltar para lá na sequência para conversar com eles. O ministro... O objetivo é alinhar as nossas conversas, nossos procedimentos, fazer com que os superintendentes entendam que nós estamos no meio de uma investigação, onde está sob suspeita o comportamento de pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura e que, portanto, todos precisam estar muito atentos, muito disponíveis a conversar para que a gente chegue a um bom termo nisso. Franquear a eles as nossas estruturas, a nossa corrigidoria, tudo o que eles tiverem de dificuldade. Se eles sentirem que têm dificuldade em algum momento, eles que nos procuram com o canal aberto para que a gente possa resolver ou amenizar os problemas. Agora é a pergunta do Cristiano Zé, do Anovaldo. Ministro, boa tarde. Eu gostaria de saber como estão as conversas com os outros países que ainda não anunciaram retiradas de suspensões temporárias à carne brasileira e como que fica a questão da União Europeia? A gente sabe que tem um representante da comissão aqui essa semana, eles resolveram ampliar das quatro plantas investigadas para 21, o número de CIFs que eles estavam questionando. Eu gostaria de saber como estão esses encaminhamentos para retirada dos... Bom, Cristiano, as 21 é um alto embargo que nós fizemos, portanto, ninguém tem obrigação, ninguém deve receber qualquer mercadoria oriundo dos 21 CIFs que nós fizemos o alto embargo. Então, não tem novidade nenhuma, são as plantas que lá estavam mandando para eles, mas está dentro das 21, absolutamente normal. Estará aqui essa semana em Brasília o comissário de saúde da Comunidade Europeia, André Ocaitius, mas ele não está vindo aqui especificamente para isso. Já era uma programação, tem aqui um evento na cidade sobre resistência microbiânica e eu terei uma reunião com ele aqui no Ministério da Agricultura. Obviamente, é um espaço importante, um momento importante que nós estamos recebendo já da visita dele de poder, junto com os técnicos do Ministério da Agricultura, fazer todos os esclarecimentos, mostrar quais são os procedimentos, onde são as nossas preocupações e deixar com que... Deixar não, fazer com que ele leve uma boa notícia, uma boa impressão daquilo que nós estamos fazendo aqui no mapa. Boa tarde, ministro Cristina Lemos, da TV Record. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, por gentileza, se nessa reunião com os superintendentes haverá uma recomendação especial para o superintendente do Paraná ou para o superintendente de Goiás, dessas plantas onde houve a maior incidência, ou pelo menos a operação da Polícia Federal indica que houve maior incidência. Hoje o senhor interditou três só no Paraná. Quer dizer, então eu gostaria de saber se o senhor vai tratar especificamente com esses superintendentes, orientá-los sobre o que fazer, se o senhor concorda que existem problemas e indicações políticas para superintendências e se isso deve acabar. Essa é uma questão. A outra questão gostaria que o senhor esclarecesse. O senhor acredita que Hong Kong vai suspender as restrições à carne do Brasil até amanhã? Aparentemente, há um diálogo que ocorrerá hoje à noite, uma teleconferência. O senhor investe nisso, como aconteceu com a China? Estamos próximos de superar as questões com Hong Kong? Bom, com respeito à reunião que está ocorrendo, obviamente eu falei, sim, sobre esse assunto da questão política. Nós estamos no momento de ser absolutamente transparentes. Nós temos um das 27, acho que são 17 que têm indicação política, e as demais são de carreira. Agora, nenhum dos que são de carreira assumir os seus postos sem se articular politicamente. Isso, se isso é um defeito no Ministério da Agricultura, é um defeito da política brasileira. Agora, todos os cargos, todas as funções que são preenchidas a partir de uma lista tríplice ou de qualquer coisa, sempre há um envolvimento político, há procura política para receber suporte, apoio para ser indicado. E aí a gente vê para os tribunais superiores, vê para qualquer coisa dentro da política brasileira. Então, no Ministério da Agricultura tem. O que eu disse a eles hoje foi o que eu sempre digo àqueles que estão aqui comigo no dia a dia. As pessoas podem ter chegado a esse posto com apoiamento político, porém, a responsabilidade deles é para com o Brasil, é para com o Ministério da Agricultura. E que eles não façam, eles não sigam o caminho de atender pleitos políticos em coisas técnicas. Coisas técnicas são resolvidas dentro com os nossos técnicos da nossa estrutura aqui do Ministério da Agricultura. Então, esse é o ponto de atenção que eu disse. Olha, vocês chegaram, chegaram por indicação política, porém, a responsabilidade, porém, o dia a dia, o repórter de vocês é para com o Ministério da Agricultura e não tem que ficar fazendo favor político para lá ou para cá. Então, esse é o ponto que foi colocado lá. Na questão de Hong Kong... Orientação para o Paraná específica? Vamos lá, orientação para o Paraná. Tanto o Paraná quanto o Goiás, nós vamos fazer uma interdição. Intervenção. Intervenção, melhor dizendo, uma intervenção. Nós vamos, a partir de amanhã, ou máximo depois da manhã, já fazer a indicação do interventor lá nas duas unidades que nós temos, para que uma pessoa isenta de fora possa fazer a varredura que tem que ser feita lá dentro. Eu disse para vocês, já em outras oportunidades, de que, muito provavelmente, nós tenhamos nas superintendências também brigas políticas de um grupo, dois grupos, três grupos lá dentro e isso faz aflorar problemas que estão lá dentro para fora. Portanto, nós queremos colocar alguém que levante todos os problemas que nós temos nessas duas superintendências e será uma pessoa de fora para fazer isso. Hong Kong, nós temos uma conferência hoje à noite, às 21h, 21h30, onde vamos fazer mais alguns esclarecimentos. Nós temos respondido a todos os questionamentos, mas, se querem mais alguma explicação, nós estamos prontos a dar. Vamos ver se hoje à noite a gente consegue convencê-los de que as informações são suficientes ou não para esse negócio. A China tem uma disposição ou ajuda? Eu acho que ajuda. Muitos produtos brasileiros entram pela China, pelo mercado Hong Kong. Então, eu creio que, sim, Hong Kong é um ponto de distribuição não só para a China, mas para vários países do Oriente. É um ponto de comércio bastante grande e, por isso, a relevância e a importância de nós termos novamente Hong Kong comprando os nossos produtos ou recebendo os nossos produtos. Agora, a gente, o jornalista, o professor da S&P. Oi, ministro. Boa tarde. Já tiveram três empresas que vão ter que fazer recall e agora acabou de sair mais uma. Qual é a orientação do Ministério? Porque a população em casa, a dona de casa, quem faz compra, todo mundo fica na dúvida. Como é que eu vou fazer para descobrir de fato? Mas qual é a orientação do Ministério? Quando isso vai acontecer? É para ontem? Já deveria ter sido divulgado? Como o Ministério está ajudando a pessoa a entender em casa? Ok. Muito obrigado pela pergunta. Nesse caso, não é recall. Não é recall. Nesse caso, foi retirado das prateleiras a mercadoria que lá está. Até que nós façamos as nossas análises, os nossos lanagros, os nossos laboratórios, vão dizer, está apto ao consumo, elas voltam para a prateleira. Não está apto ao consumo, elas têm que ser devolvidas para a empresa e, portanto, a empresa tem que dar conta de levar embora, destruir, fazer o que tem que ser feito. Então, de hoje, não é recall, está certo? Recall é uma outra coisa muito mais ampla. É, nesse caso, em caso, porque eu só vou pegar na pergunta para o outro lado, mas eu vou ter a firmação de todos os três, porque eu tenho que ser recall, o ponto de vista da TEC, do CID, da Transmit e da Soberama. Quando é a Secretaria de Defesa que faz, eles podem pedir recall. Nós, aqui do Ministério, ao detectar, a gente suspende, tira da prateleira, faz a análise e, depois, se tiver que devolver essa mercadoria, devolve-se a mercadoria. Mas, se tiver tudo ok, ela pode ser comercializada. Eu acho que sim, eram os três primeiros, agora os outros que a gente fez hoje. Ok, vamos para a próxima pergunta. A Dona Luiz está fazendo uma galvão da Globoa. Verdade, minha pergunta já foi respondida, mas eu vou perguntar, então, sobre a interdição dessas novas unidades, dos dois frigoríficos. O senhor falou que tem uma série de não conformidades, que não representam risco à saúde. Só pode detalhar melhor? Porque, por exemplo, datas em conformidade de data de vencimento, isso parece para o consumidor que é, sim, um problema. Só pode dar mais detalhes? É, por exemplo, na utilização de amido, quando vai fazer salsichas ou coisa parecida. Aí tem um percentual lá, 2%. A análise nossa encontrou 3%, 7%. Isso é um problema, quer dizer, não está seguindo exatamente a receita, vamos chamar assim. Mas isso não faz mal para a saúde. Aí é um outro tipo de falha, um outro tipo de coisa que tem que ser investigado de outra maneira. Numa dessas plantas, por exemplo, da parte de ração animal, ela estava com alguns produtos com data vencida. A rastreadibilidade mostrou que estava com data vencida, portanto, ela não pode ser utilizada. Então, nós interditamos para que eles façam aí... Não, nenhum deles. É só procedimento percentuais quantitativos dos produtos utilizados na receita para fazer esses produtos. Dime, da Folha de São Paulo, só para um esclarecimento e uma pergunta. Esse frigorífico da PECIM, de Jaraguá do Sul, que foi feito o recall hoje, ele está entre os 21? Só para esclarecer. Está, certo. Todos os que nós estamos falando estão sobre os 21, ou dentro dos 21. Então, nada, nada tem fora dos 21 que foram aí falados na semana passada. E a pergunta é o seguinte, os dados da balança comercial foram divulgados hoje? Parece que, enfim, os dados consolidados mostram uma queda de mais ou menos 20% semanal, na semana. No início da semana foi divulgado aquele número de uma queda muito grande. O que eu queria saber é se vocês têm dados mostrando que há uma recuperação nesse setor, ou que o estrago não foi tão grande quanto naquela análise muito preliminar daquele primeiro dia? Bom, veja bem, o primeiro dia foi dito... A média que estava se embarcando todos os dias era uma média de 63 milhões de dólares por dia embarcado. Naquele dia da fase mais aguda foi embarcado 74 mil dólares. Nós esperamos, obviamente, que isso se recupere. À medida em que começa a ter a possibilidade de fazer novos embarques, toda a mercadoria que foi produzida nesses dias vai ser embarcada. Com exceção de uma empresa de abates de bovinos, que parou por três dias, todas as demais continuaram seu processo produtivo. Então, não houve interrupção. A nossa preocupação nesse momento era que se tivesse permanecido, tivesse dado continuidade a essa suspensão temporária, aí sim nós teríamos grande problema, porque nós não tínhamos onde estocar as mercadorias. Então, é importante e por isso a nossa pressa em buscar essas autorizações para fazer os embarques, que possamos fazer a emissão dos certificados para fazer a exportação, é justamente para poder dar liquidez. Eu espero, sinceramente, que ali na frente a gente vai encontrar um número invertido. Nós vamos ter, muito provavelmente, algum dia que vamos exportar mais do que normalmente foi feito, porque tem produto nos portos para embarcar. Boa tarde, ministro. Claro que é um avanço ter retomado China, Egito, Chile, mas há uma preocupação por parte do governo de não retomar o patamar que se tinha anteriormente de exportação de carne brasileira ou de não conseguir atingir uma meta de aumento dessa exportação que se tinha antes da operação? Bem, eu divido todo esse momento que nós vivemos em duas partes. A primeira é restabelecer as autorizações dos países importadores. Isso é uma parte política e técnica que nós temos. Então, resolvido isso, as empresas poderão fazer as suas exportações. A sua pergunta tem todo o sentido. Eu acho que a segunda fase vai ser uma briga de volta para reconquistar a confiança dos consumidores fora, a confiança dos consumidores internos que nós temos e garantir com que as empresas brasileiras possam continuar fazendo as exportações. Então, são duas fases. A primeira é resolver para que possam as mercadorias saírem do Brasil ou circularem pelo Brasil. E a segunda é reconquistar a posição com os consumidores. Eu, particularmente, acho que sim, nós teremos problemas, já que a nossa imagem foi muito atacada nos últimos dias, os comentários fora são muito ruins. E também a gente não pode esquecer que os nossos concorrentes, aqueles que querem nossos lugares, estão aproveitando desse momento de fragilidade para poderem conquistar e fazer os mercados serem melhores para eles, que sejam direcionados para eles. Infelizmente, a vida é dura e é assim mesmo que vai acontecer. A minha sugestão daqui para frente, resolvida a parte política e técnica, as associações, o próprio governo e todos aqueles que ajudaram a construir a imagem positiva que o Brasil teve nesses últimos anos e a conquista desses mercados, devem novamente sair, procurar seus parceiros comerciais, procurar aqueles que vendem os produtos lá fora e tentar reestabelecer esses canais e os volumes que nós fizemos no mês a mês ou no dia a dia. Ministro, aqui a... A senhora está na linha da seta do canal oral. Bom, duas perguntas. Uma a respeito do operador econômico... Estou aqui, ministro. A respeito do operador econômico autorizado. No fim do ano passado, ele foi implementado para a área sanitária, que facilitaria os processos sanitários de empresas que já estão, já têm alguma credibilidade junto ao mapa. Depois da operação carne fraca, essas empresas que tinham a credibilidade junto ao mapa vão ser revistas, o operador vai ser revisto. E uma segunda questão é sobre uma matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo ontem, falando que foram identificadas 55 irregularidades nas exportações de carne do Brasil para a Europa do início de 2016 até agora. A gente queria saber se o Ministério da Agricultura sabia dessas irregularidades, já tinha sido consultado, e como agiu até então, se isso não levantou algum tipo de suspeita sobre o que foi revelado agora com a operação da Polícia Federal. Obrigado. Eu vou passar para o Luiz Rangel responder esses dois questionamentos, que são bem técnicos e que precisam ter uma posição bem clara sobre esse assunto. Por favor, Rangel. Boa tarde a todos. Bom, com relação ao operador econômico autorizado, isso é uma estratégia do governo federal, somada com a Receita Federal e o Ministério da Agricultura. E a nossa intenção, no momento em que nós estamos, é o desenvolvimento do piloto. E o piloto se constrói exatamente montando os documentos que levam ao reconhecimento dessa credibilidade. Então, nós estamos nesse momento de construção desse modelo de credibilidade, desses papéis. E, ao final do ano, a encerrada desse projeto piloto com a Receita, nós vamos dizer quais empresas estariam aptas, então, a entrar nesse nível de credibilidade. As empresas eleitas inicialmente para o processo podem continuar participando. Nós vamos verificar, no final, SDA e Receita Federal, se essas empresas, então, poderiam entrar no piloto. E, com resposta aos casos da União Europeia, o sistema de notificação internacional, frequentemente, ele nos alerta através de algumas não conformidades eventuais no processo de trânsito internacional desses produtos, sejam vegetais ou animais. E o Ministério da Agricultura, então, sempre que notificado, estabelece um processo de auditoria para poder verificar onde ocorreram as eventuais falhas. Nas informações que nós temos, especificamente, a maioria esmagadora das não conformidades são documentais, são descertificados. Quando existem não conformidades, por exemplo, de riscos microbiológicos, estão envolvidos com as questões das salmonelas, que são bactérias normais, que acontecem em carnes de aves, e que, obviamente, os sistemas de pontos de controle do Ministério são avaliados para poder dar a resposta em tempo para os mercados importadores. Oi, Danilo Fariello, do Globo. Eu só queria ter uma posição clara do senhor, ministro, porque o senhor disse que não há, nos que foram interditados, nenhum risco ao consumo humano. Mas a decisão da Senacom foi exatamente de que aspectos, como o senhor colocou, de falhas no prazo, de validade, rastreabilidade, para a Senacom, esses elementos implicam risco ao consumo humano, e é um órgão também do governo. Eu queria saber, só do senhor isso, se um órgão do governo diz que tem risco, como o senhor assegura que, por exemplo, uma falta de prazo, ou uma dificuldade de rastreabilidade, ou problemas como esse que o senhor citou, não implicam risco para a saúde humana. Mais uma vez, vou pedir para o Luiz Rangel responder a pergunta, porque é uma questão bastante técnica, e em questões técnicas a gente não pode dar informação errada. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa separação que nós estamos chamando de recall e que nós estamos chamando de recolhimento, só para deixar bem claro quais são essas duas separações. Nós temos um acordo dentro do governo federal, entre as instituições que participam no processo de recall, que é a Anvisa, das Visões Sanitárias dos Estados, e da Senacom, do Ministério da Justiça, que, a partir do momento que são levantadas algumas suspeitas nesse sentido, e, do ponto de vista até cautelar, mesmo não sendo confirmadas essas suspeitas, a Senacom, então, pode determinar o processo de recall. Esse é um processo bastante complexo, porque envolve também a questão de custo das próprias empresas em recolher esse material do varejo. Então, ele está sendo feito em alguns pontos, em alguns estabelecimentos. Então, a PECIM foi uma dessas empresas que teve o recall determinado nesse processo. E, para as outras empresas que nós tivemos, essa investigação do Ministério da Agricultura concluída agora nessa primeira etapa, nós estamos chamando de recolhimento. Então, o processo de fiscalização, tanto no varejo quanto no atacado, determinou que não existiam riscos evidentes de risco à saúde pública. Então, o recolhimento desses produtos foi feito, levados aos lanagros e já foi confirmado, através dos 12 laudos apresentados inicialmente, que os problemas advindos disso estavam, como o ministro comentou, nas trocas de espécie. Então, estava usando frangos ao invés de perus em algumas. Estava usando, estava colocando, estava com excesso de água, por exemplo, do que está permitido na legislação em alguns frangos. Isso aí, vocês já devem lembrar do passado, já foi alvo de operações do próprio Ministério da Agricultura, nessa questão de água no frango, e a troca, por exemplo, de ingredientes em percentagens maiores do que as autorizadas, no caso do amido. Então, essas descobertas não trazem risco à saúde pública. São problemas de fraude econômica, que têm que ser apurados no processo, mas não trazem risco à saúde pública. Por isso, a separação entre o recolhimento, daquelas da PECIM, desse recolhimento que nós estamos chamando. Boa tarde, apresado senhor ministro. Vimos que a China já volta a importar carne brasileira, e então, senhor ministro, podia detalhar o que foi feito, ao quais as medidas adotadas por parte brasileira, que levam a China a reabrir o mercado. E a segunda pergunta é para confirmar se essa investigação conseguiu esclarecer o destino das carnes exportadas pelas 21 empresas envolvidas na operação. Os produtos com problemas já entraram ou não nos outros países, caso sim o Brasil vai ajudar a fazer o recolhimento desses produtos. Muito obrigada pela atenção. Ok. Bom, para a China foi dado todas as explicações que nós demos a todos os países, e a China quis uma explicação adicional, que foi que nós mostrássemos desses fiscais que estão sob investigação, se eles emitiram algum certificado para produtos que foram para a China. Então, nós abrimos o sistema e vimos lá que apenas um estabelecimento tinha fiscais que mandaram produtos para a China. Então, nós esclarecemos, e para todos aqueles que emitiram esse certificado, a China não quer receber os produtos. Então, eles serão recolhidos, as empresas têm a obrigação de recolher e trazer de volta. Portanto, se nós identificamos os produtos, sim, estão identificados aqueles que estão nos portos, que fazem parte do 21, que são apenas seis exportadores do total dos 21. Qualquer produto que estiver em qualquer porto deverá ser retirado desse porto e trazer de volta para o Brasil, ou para mercados que poderão aceitar ou não, isso vai depender das empresas. Então, o que a China nos pediu é isso, e, obviamente, nós demos a garantia por parte do governo de que os produtos que estão indo para lá são produtos de boa qualidade, de boa procedência. Mais uma vez, não só a China, mas todos os países que são importadores de produtos brasileiros checam na entrada esses produtos. Quer dizer, ninguém tem canal livre aqui no Brasil de encher ou estufar, como se fala na língua correta dos contêineres, e mandar embora, e ele chega e vai para o consumo lá sem uma inspeção na chegada também. Ok. Pessoal, muito obrigado. O presidente liga hoje para a China? Isso aí, hoje não consegui falar com o presidente. Você continuou com a ideia de suspender a vacinação? Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Agora está voltando para a gente. Não está no ato, não está na entrevista, mas eu vou te falar. Hoje pela manhã, o Luiz Rangel e o pessoal dele, o doutor Guilherme Marques, vão apresentar à sociedade brasileira, a todos os interessados, um programa, um programa de retirada de vacinação da febre aftosa. O ano que vem, em maio, o Brasil deverá ser declarado livre de febre aftosa com vacinação, com vacinação. Então, atingimos um ponto, que foi um programa de quantos anos? De 50 anos. Então, chegamos ao final da primeira caminhada dos 50 anos. Como é que agora nós vamos sair para outro estágio, que é a retirada da vacina, a erradicação da febre aftosa no território brasileiro, sem vacinação? Então, é isso que está colocado. Eles fizeram um grande trabalho cruzando todas as cargas de bovinos que saíram de um estado para o outro para poder, a partir do estudo, da movimentação dos rebanhos no Brasil, para onde esse gado andou. Por exemplo, o Pará é um grande exportador para o mercado interno de bovinos vivos. Então, pressupõe que, quando você estiver em um programa desse, não pode circular gado bovino que foi vacinado para uma região não vacinada. Então, a partir desses dados, eles estão construindo os circuitos pecuários. Qual é a primeira área que vai entrar, qual é a segunda, qual é a terceira, e o que deve ser feito. Mas isso é uma ideia de um projeto, de um plano que vai ser discutido agora com a Confederação Nacional da Agricultura, com os secretários estaduais, com as associações, com os produtores. Isso requer investimentos, num primeiro momento, e depois, num segundo momento, há um alívio dessas despesas, já que você retira a vacinação. Mas, o Ministério não tem um plano pronto e acabado e não vai impor absolutamente nada. Nós estamos construindo um plano para que seja discutido com a sociedade que é produtora de bovinos. Ok? Obrigado. Obrigado, pessoal. Nós acompanhamos ao vivo uma entrevista coletiva do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, sobre a operação que fiscaliza unidades processadoras de carne pelo país. O ministro Blairo Maggi explicou que os 21 frigoríficos sob investigação foram inspecionados nos últimos dias. Seis deles tiveram as atividades suspensas. Foram colhidas 174 amostras em 22 estados e 12 laudos já foram concluídos. Até o momento, não foi confirmada nenhuma anormalidade que pudesse representar risco à saúde humana. Blairo Maggi anunciou ainda uma intervenção federal nas superintendências do Ministério da Agricultura nos estados de Goiás e Paraná. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.